A quarta temporada de Stranger Things revelou algo que os fãs já sabiam, o amor que o Will tem por Mike. A confirmação veio agora com a declaração de Noah Snaff. Em entrevista ele contou que o Will é assim, gay e gosta de Mike, tem vídeo sobre isso no canal, o card tá aí em cima. Mas enfim, agora chegou a vez do ator Brett Gelman, que interpreta o Murray Bauman em Stranger Things, falar sobre o que ele acha do casal. Aliás, o que pode ser a vir um casal, né? Já estão chamando até de Beiler, a junção dos nomes Byers e Willer, sobre o nome dos dois personagens, Will e Mike. Gelman usou o Twitter para demonstrar seu apoio pelos dois personagens em dois tweets, que tratam com cuidado sobre o triângulo amoroso criado na série. Relatando que apoia sim o casal, mas também não quer ver Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, de coração partido. Eu sou Beiler, se Beiler for para ser. Se é uma combinação, então deve ser assim. Eu não sou Beiler, se Mike não está afim, porque então Will se machucaria. E também, não quero que Eleven tenha um coração partido. Mas se Beiler é o que deveria ser, então eu shippo Beiler. O assunto continuou em um novo tweet. Deixe-me esclarecer que também shippo Eleven e Mike, se é isso que está destinado a ser. Independente disso, espero que o Will encontre amor, assim como o amor por si mesmo e por quem ele realmente é. Ninguém deve se sentir envergonhado por ser quem é e por quem eles amam. Finalizou Brad em sua postagem. Mas e você que está aí? Você prefere o Mike com a Eleven ou com o Will? Olha, eu confesso que sempre shippei o Mike com a Eleven. Mas agora que a questão do Will foi revelada, eu nem sei mais o que pensar. Escreve sua opinião nos comentários. Você quer ver o Mike com quem no final de Stranger Things? Para mais notícias, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante para nós, mais vídeos a qualquer momento do dia. E também comenta aí embaixo o que você achou da opinião do ator que faz o Murray Bauman. Você é Beiler como ele?